Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que à distância rezam conosco, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja celebramos hoje, já, a solenidade da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabemos que com a festa de Pentecostes, celebrada no domingo passado, encerramos o tempo pascal e no domingo seguinte, portanto, liturgicamente, hoje, celebramos a festa da Santíssima Trindade. É uma festa relativamente recente. Entrou no calendário da liturgia romana em 1334 e com o Conselho Vaticano II, deixou de ser temática, recebendo uma tonalidade mais bíblica. A liturgia sempre celebra a Páscoa do Senhor, o Salvador, e por ele dá graças ao Pai, o Criador, no Espírito de Amor, o Santificador. Portanto, toda celebração é trinitária. E a Páscoa, celebrada no ano inteiro, nos faz mergulhar no mistério inefável da Santíssima Trindade, fonte, modelo e meta do peregrinar de toda a humanidade. Com isso, a festa de hoje faz uma síntese, juntando o sentido da encarnação e da redenção realizados na história, onde o Deus vivo, a comunhão trinitária, é protagonista. Não é a festa para desenvolver a doutrina sobre a Santíssima Trindade, mas para a renovação da aliança com o Pai, que nos criou e nos libertou, entregando-nos o dom da vida plena em Jesus Cristo, seu Filho amado, o Verbo encarnado, que por sua vez nos confiou com sua morte e ressurreição, o dom do seu Espírito. A celebração de hoje nos ajuda a compreender e descobrir que Deus não é solidão infinita, mas comunhão de luz e de amor, vida doada e recebida, num eterno diálogo entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. A leitura que há pouco ouvimos trata de um comentário do primeiro mandamento da lei de Deus. Israel será monoteísta, isto é, adorar o único Deus. Como poderia ser de outra forma, uma vez que o Senhor deu tantos indícios da escolha que fizera de Israel? Por isso, é uma meditação da história da salvação, que consolida a fé ao autor do Deuteronômio no Deus único. O Deuteronômio é o primeiro livro a tomar uma consciência clara da história da salvação. Três acontecimentos antigos prendem especialmente nossa atenção. Deus se fez próximo de Israel, engajando-se por promessa diante dos patriarcas, indo atrás do povo exilado no Egito, introduzindo-o na terra prometida. O mesmo e único Deus está na origem destes três acontecimentos. Por que não estaria também na origem dos acontecimentos que nos interpelam? Deus é único, portanto seu amor dura eternamente. Não é um Deus de conceitos, mas alguém que age a favor do seu povo. E a fé não é abstrata, está apoiada na história, na experiência do Deus vivo, que atua libertando para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. É na caminhada de nossas comunidades que Deus único continua presente, sustentando a liberdade e a vida. É um Deus próximo, acessível, que fala conosco, nos indiferentes à nossa realidade. Ele conta com a amizade de seu povo. Não é um Deus indiferente à nossa realidade. No primeiro testamento, a herança indicava a terra prometida e não incluía em si a morte de alguém. No novo testamento, a herança é o reino e a vida eterna. Cristo, pela ressurreição, recebeu tudo do Pai e o dá aos seus irmãos e irmãs, que se uniram a ele pelo batismo e com ele sofreram por causa da mensagem proclamada. A transfiguração de Jesus na montanha revela o Messias maior do que Moisés e Elias, os maiores do primeiro testamento. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Prostrar-se diante de Jesus é reconhecer a sua divindade sobre o céu e sobre a terra. Agora, ressuscitado, possui toda a autoridade no céu e sobre a terra. Essa autoridade plena, dada pelo Pai, é muito próxima da humanidade. Não só está próxima, como é entregue à igreja e de fazer com que todos os povos se tornem meus discípulos. Cristo encarrega a igreja de revelar a vida da trindade através de sua ação missionária e sacramental. Ele está presente não só no rito batismal, mas também na missão da igreja fundada por ele. O Espírito anima os sacramentos e a vida missionária dos cristãos e cristãs. Esta imersão de todos no mistério da Santíssima Trindade realiza-se não somente batizando, mas fazendo a todos os verdadeiros discípulos e discípulas. A missão universal da igreja, a luz da Santíssima Trindade, está na sua essência. Ao anunciar o Evangelho da Salvação, a igreja propõe a todas as pessoas a realização efetiva de sua condição de filhos e filhas do Pai, a do homem Deus. A palavra de Deus na liturgia de hoje nos apresenta a Santíssima Trindade como a melhor comunidade, a perfeita comunidade. Pelo batismo, somos mergulhados no mistério do seu amor e nos tornamos participantes da vida trinitária. Deus é nosso Pai comum. Nossa relação com Ele exprime o que há de mais íntimo e carinhoso. Podemos, pelo Espírito, chamá-lo Abá, meu Pai. Exatamente como Jesus o fez. Na condição de filhas e filhos, recebemos a herança do Pai que nada reserva para si. Senhor e Dono Absoluto de todas as coisas, tudo nos dá, tudo nos oferece. A síntese da herança é o reino de Deus. Somos convocados a ser sinal do carinho do Pai, cuidando da obra que Ele criou, defendendo as pessoas, filhos e filhas de Deus, trabalhando para a vida ficar do jeito que o Pai sempre quis e deseja ardentemente. Em toda liturgia, participamos mais intimamente da comunhão trinitária. Louvamos, agradecemos e suplicamos ao Pai por Cristo no Espírito Santo. E somos renovados na certeza de sermos filhos e filhas e não escravos, promotores da vida e não destinados à destruição e à morte. Iniciemos a celebração em nome da Santíssima Trindade que nos convoca, acolhe-nos e nos reúne como seu povo santo, consagrado ao seu louvor, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Na profissão de fé, renovamos nossa adesão, nossa fé em Deus Pai, Criador, em seu Filho Jesus, nascido pelo Espírito Santo, do seio de Maria, como Redentor, e no Espírito Santo, animador e santificador da comunidade, até a plena realização do Reino. Os discípulos e discípulas do Reino são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome de, significa que suas vidas trazem a marca da Trindade Santa e por ela devem ser plasmadas, modeladas. Com a Trindade, os discípulos e discípulas aprendem a se respeitar mutuamente, a ajudar uns aos outros, sem espírito de competição. Ninguém se sente superior aos demais. Pelo contrário, cultiva o espírito de colaboração e de integração. Assim como a comunhão da Trindade resulta do amor, da mesma forma a união da comunidade dos discípulos. A fé é professada na busca de união e de orações e na plenitude e na pluralidade em todos os sentidos por causa da Trindade Santa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, entoando este salmo na celebração de hoje, peçamos que o Senhor renove todas as coisas e nos confirme na fé e na aliança do seu amor fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.